E para cariocas, as coincidências, né? A única coisa que não é coincidência, um jogou em casa e o outro jogou fora. Guimarães, bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Jurandir. Bom dia, Nestor. Bom dia a todos. Queria dizer que depende do ponto de vista, Guilherme. Eu te explico por quê. Eu tive o prazer, claro que o Botafogo ganhou, eu tive o prazer de assistir ontem na Arena, perdão, um grande jogo de futebol. Um grande jogo de futebol. O Grêmio jogou muito bem. O Grêmio jogou muito bem. O resultado se deu por conta de um time que tem um pragmatismo e um futebol impressionante do seu ponto de vista de saber o que faz. Como o Botafogo é um time organizado, ciente, tranquilo e com propósito. Acho que muitos times de futebol no Brasil não tem o que eu chamo de propósito. O que é propósito? Você tem uma ideia, né? E essa ideia é aplicada dentro de campo. Os times do Brasil, eles basicamente se organizam na semana para jogar e tentar vencer o jogo, né? O propósito é uma coisa maior que isso. O Botafogo tem propósito. O Grêmio também. Eu achei que o Grêmio, ele massacrou o Botafogo em termos de volume, em termos de chances. Mas a gente sabe que o futebol precisa se completar. Os processos, eles começam com a destruição, com a retomada da posse de bola, com a organização. E esse processo termina com a finalização correta. O Grêmio não conseguiu. Sim, o goleiro do Botafogo pegou bolas, assim, incríveis. Aquele chute do Reinaldo, a defesa dele no contrapé, ela é maravilhosa, esplêndida. A defesa do Botafogo jogou um partidaço. Mas o Grêmio também, diante das 22 finalizações, não conseguiu fazer nenhuma. E o Botafogo atacou três vezes. Dois gols e um gol anulado, justamente anulado. O Grêmio teve um pênalti não marcado a seu favor. Para mim, um pênalti claro, claríssimo. Não existe puxão dentro da área que não tenha impacto sobre o adversário. Toque é uma coisa, contato é uma coisa, puxão é outra coisa. O puxão, ele te desconcentra, ele te desloca, ele te tira do rumo natural que você está desenvolvendo dentro da área. Não existe não ter pênalti num puxão. Só aqui no Brasil mesmo, com explicações estapafúrteas de CNM e até do Paulo César Oliveira, que eu respeito bastante, mas que ontem entrou com um discurso profundamente corporativista. É isso sobre o Grêmio, né? Já que hoje o programa é 100% Grêmio aí, começa e dou essa pausa até para alguma consideração de vocês. Muito bom, Guimarães. Muito bom. Obrigado pela parte que me toca. Claro, claro. Mas tu acha que eu estou certo, Nestor? Não, certíssimo. Sério, mas muito hábil. É, porque é o seguinte, cara. O jogo foi bom pra caramba. Foi muito bom. A gente tem que apreciar o futebol. É o que eu estou falando do Soares, sabe? A gente tem a oportunidade de desfrutar de um jogador desse tamanho. Vamos desfrutar do Soares? Vamos apreciar o Soares? Porque o Soares ontem, você sabe muito bem que o Pelé não se notabilizou somente. Não estou comparando o Soares com o Pelé, tá, gente? Antes eu faço essa ressalva evidente, né? Nem precisava fazer, mas enfim. Ontem foram dois lances do Soares em que ele se viu a genialidade dele, mas com a bola não entrando. Que é aquele lance de cobertura, com a bola abaixo na trave, e aquele tentativa de chute quase do meio de campo que o goleiro repere e pega. É o faro do gol. Nossa, é inteligência. Ele tem raciocínio na frente dos outros. Gosto muito desses comentários que não fazem terra arrasada, né? E que dizem isso. Foi bom de ver o futebol. Eu saí da arena, o primeiro jogo que eu fui ao vivo esse ano, satisfeito porque o Grêmio dá esperanças ao seu torcedor de um bom futebol, porque não é só o Soares. O Renato tem mesclado o Grêmio com jogadores jovens que entram e jogam bem, jogam com afinco, com algum talento não igual ao do Soares. O Grêmio dá esperança aos seus torcedores. Isso é muito importante no futebol, porque não adianta ganhar mal. A gente tem que ver uma evolução no time. E o Grêmio evolui, evolui bem. Em meu juízo, pelo menos. O Grêmio é consistente, Néstor. O Grêmio é um time confiável. Ainda, isso significa um time perfeito? Não, não é. Eu acho que há ajustes. Para mim, os dois gols do Botafogo são falhas individuais de jogadores. Primeiro do Bruno Alves, depois do Reinaldo. O gol anulado, ok, o cara estava impedido, mas há uma falha defensiva para permitir cabeceios. São dois cabeceios permitidos. São dois toques permitidos. O primeiro do Cuesta, depois do Tiquinho. Tem que ajustar um pouquinho a bola alta defensiva, ajustar um pouquinho defensivamente. E tem a questão do grupo, cara. Ontem até o Cristiano me perguntava, ah, tu mudaria o time? Não, eu não mudaria. Eu sei que tem jogador que vai cansar, porque a intensidade do primeiro tempo foi insana, foi muito forte. Só que mudar com... Não tem, assim, um jogador no banco com consistência para mudar o jogo, né? E permita não ser um concordino, né? Mas o Botafogo apresentou muitas condições também. Uma defesa muito sólida. Um goleiro que fez uma defesa espetacular. E um time que, por que não, é candidato ao título. Porque ganhou do Grêmio e ganhou do Palmeiras, na casa do Palmeiras. Exatamente. Valorizar isso. Valorizar um adversário consistente também. É, e só para finalizar, de Grêmio e Botafogo. Botafogo, que a gente estava no início chamando de vaca em cima da árvore, né? Porque a história recente do Botafogo não recomenda que a gente confie no Botafogo. Mas é um time muito organizado. É um time muito, muito, muito organizado. Não tem nenhum jogador brilhante, não tem nenhum craque. Não é um time com muitos valores, mas a consciência que os jogadores têm para aplicar aquilo que é treinado é espetacular. Bom, o Inter perdeu para o Fluminense. Também não vou fazer terra arrasada do Inter, embora a partida tenha sido muito ruim do Inter. O Inter jogou muito mal no primeiro tempo. Foi horrível. Estreia o Enner Valencia. E eu acho que houve um erro do Mano Menezes de não tentar aproveitar o Enner naquilo que ele tem de melhor. Mas também digo que é preciso ter paciência. Não existe milagre no futebol. Não existe varinha mágica de entrar um cara e o cara vai fazer milagre, fazer com que o time automaticamente renda tudo o que ele precisa render. Não. É um processo. Tudo no futebol é processo. Estou repetindo essa palavra, mas é a que vem para o momento. O Inter ainda tem problemas. Inverse em Arangues e Enner Valencia e continua terminando o jogo com Jean Dias e Alemão. Quer dizer, as coisas não são feitas de uma hora para outra. O Mano frisa isso e eu coloco também. Embora a gente tenha que criticar uma atuação muito fraca do Inter contra o time do Fluminense, gente. Perfeito. Meu caro, mais às 11 e ganhando o jogo. Isso aí. Hoje promete. Um bom programa para vocês. O restante programa é um bom programa para nós também, que eu acho que vai estar bom. Um abraço. Valeu, Guimarães. Um abraço. Guimarães, um abraço e uma sugestão. Hoje no jogo falo o quão há de injusto e irreal querer comparar e esperar do Emer Valencia o mesmo desempenho do Soares. É injusto para o jogador e irreal. É justo com os dois, Ernesto. Vamos falar real. Sabe por quê? Não tem... Com todo respeito aí ao Ener Valencia, que é muito bom jogador. Muito bom. Excelente. Mas no supermercado que o Soares faz compra, o Ener Valencia não chega nem no estacionamento. Pois é, mas está se pensando nisso. Isso é injusto. É uma coisa que estabelece uma meta complicada para o jogador que está estreando. E que é um bom jogador, eu também acho. Bom... É, mas isso é... O Colorado até é legítimo que pense isso, né? Porque tem ali toda a questão de torcida. Agora, não dá para a imprensa pensar nisso. Especialistas da crônica não, né? Não, aí não. Mas sobre isso não ganhando o jogo, porque a gente tem essa mania de ter que querer igualar as coisas. Não vamos fazer falsa equivalência de jogadores que têm prateleiras históricas completamente diferentes. Repetindo que o Ener Valencia joga muita bola, mas a prateleira de cada um, ela é outra. É completamente diferente do mundo do futebol. Tchau, gente! Valeu, Guimarães!